O Hospital Conceição de Porto Alegre anunciou que vai suspender as cirurgias eletivas temporariamente. Quem tem mais detalhes é o Rafael Rezende. A suspensão já começa na próxima segunda-feira e vale por pelo menos duas semanas. A medida foi adotada devido à piora na situação da pandemia na capital. Essa suspensão temporária nas cirurgias já havia sido estabelecida em outros hospitais de Porto Alegre, como o Hospital de Clínicas, por exemplo. O Conceição também decidiu aumentar o número de leitos destinados a tratamento da Covid-19. É importante lembrar que as cirurgias eletivas são as que não são urgentes e que os pacientes não vão perder o seu lugar na fila. Os funcionários do hospital vão entrar em contato a partir de hoje com todos os pacientes que tinham procedimentos agendados para remarcá-los. As cirurgias graves e o tratamento de pacientes com câncer seguem acontecendo normalmente.